Uma mulher de 30 anos morreu na manhã dessa quinta-feira em um acidente na BR-259, próximo ao local conhecido como Água de Coco. É, segundo a polícia mental do viário, a vítima estava em uma motocicleta. Ah, deixa eu chamar o Ivan Duarte aqui. Ivan, conheça a região ali. Curva perigosíssima! Mas não o seu motivo, você vai contar do acidente. Vamos sim, Nico. Infelizmente, mais um acidente com motocicleta aqui na nossa região. A vítima foi identificada. É a Petrina Pedra Valente, de 30 anos de idade. Ela estava em uma motocicleta vermelha, esta que você vê na tela, e quando passou pelo quilômetro 147 da MG 259, acabou saindo da pista e caindo em um pequeno barranco. Um desnível. Ela não resistiu aos ferimentos e, infelizmente, acabou morrendo. A Petrina seguia de Governador Valadares rumo ao bairro Recanto dos Sonhos, onde trabalhava em uma enorme empresa de laticínios, que fica aqui na nossa região, localizada no distrito de São Vítor. Nico Médici, uma tragédia. Infelizmente, perdeu a vida tão jovem, esta moça de 30 anos. O corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. É o pior, né, Ivan? É caminho do trabalho, a pessoa arruma um emprego, né? Se habilita, fala, vou comprar uma motocicleta para facilitar o meu deslocamento, para eu poder voltar mais cedo para ir para a faculdade. A pessoa perde a vida no acidente dessa forma.